E eu gostaria de dizer isso para você nesta noite, falar sobre isso. A paz é do que mais precisamos hoje. Precisamos de muita paz. Por isso, eu quero desejar e te oferecer a paz que vem do Senhor. Por que você está tão aflito, tão ansioso, tão agoniado? Por que em tudo que você faz, fica a dúvida do erro, de ter errado, de ter exagerado, de ter passado dos limites? Querido, querida, se todas as vezes que você parou para refletir, se está fazendo certo ou errado, e se em todas essas vezes você sentiu vontade de chorar, significa que chegou o momento de você refazer essa sua caminhada. Principalmente a sua caminhada com Deus. Você já viu? Já sentiu que caminhar sozinho é difícil, não é? É um desafio. Caminhar sem Jesus Cristo é ter que enfrentar a incerteza, o medo e a decepção. Por isso que nesta noite eu quero te convidar a ter fé. Jesus nos diz, não temas, eu estou contigo até o fim. Entregue a direção dos seus passos a Jesus Cristo hoje. Seja franco, seja verdadeiro e se abra para uma conversa aberta com Ele. Diga para Ele as suas tristezas, os seus erros, as suas angústias, as suas decepções. E ouça dEle palavras de força, de coragem, de segurança, de paz. Por isso mais uma vez eu quero te perguntar o que você quer pedir para Jesus Cristo hoje. O que você quiser pedir para Ele, peça. Cure a tua cabeça, feche os teus olhos mais uma vez, põe a mão no teu coração. Pare um instante agora e receba a bênção deste dia para a sua vida. Peça essa bênção também para a pessoa, para todas as pessoas que você ama e que precisam de uma graça hoje. Sim, Senhor Jesus Cristo. Eu quero rezar também pelas famílias que perderam seus filhos lá em Suzano, na escola. Aqueles alunos, aquela professora, aquela coordenadora. Aquele atentado tão trágico que aconteceu lá na diocese de Mogi das Cruz, na minha diocese, na escola lá em Suzano. Quantas crianças morreram. Cuida Jesus destas famílias. Aqueles dois jovens que fizeram esta barbaridade. Todas as pessoas que estão revoltadas. Jesus vai olhando por cada uma daquelas famílias, seus pais, seus irmãos, aquelas pessoas próximas. Aquelas crianças que também ficaram traumatizadas ao ver aquelas cenas horríveis dentro daquela escola. O Senhor pode fazer a mudança na vida destas pessoas. O Senhor pode realmente mudar aquele lugar. Leva para aquela escola, Jesus, a paz, a tranquilidade, a serenidade, o amor, o perdão. E desça sobre vocês a bênção de Deus em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá.